Olá, boa noite a todos e a todas. Estamos aqui hoje iniciando mais um encontro nosso da Semana da Mulher 2024 e estou aqui fazendo abertura. Daqui a pouco nós teremos a nossa entrevista de hoje do Polo de Apucarana e passo a palavra para minha parceira Adriana, que vai fazer a condução hoje do trabalho. Uma boa noite a todos e a gente se encontra lá na plataforma que nós estaremos por lá conversando com todos vocês. Adriana, com você. Olá, olá a todos e todas. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz de receber esse convite tão maravilhoso para poder fazer essa entrevista, esse processo de entendimento de como é todo esse percurso, essa escolha dos cursos, essa perseverança de continuar na graduação, na pós-graduação. O programa UAB para nós, assim como para a Simone, para todos os coordenadores de polo, é um prazer enorme fazer parte dessa família de coordenadores UAB. Não tem palavras. É como dizia uma amiga nossa, a Cássia de Pato Branco, ou você ama ou você ou você abandona. Então, se você ama, você continua. Estamos aqui. Eu já há mais de 16 anos, completando 17 anos no percurso. Só também vou falar um pouquinho de mim, porque eu também vou entrevistar vocês todas. E eu sou professora já há 27 anos, completando 28 agora. Iniciei minha carreira muito jovem. Sou a única professora da minha família e eu tenho muito orgulho por isso. Sou pedagoga, sou alfabetizadora. Foi assim que eu iniciei minha carreira na formação de jovens e adultos na cidade de Brasília, do DF. Iniciei minha universidade lá na UNB, depois eu consegui terminar aqui no Paraná. Eu tenho pós em gestão escolar, gestão educacional e psicopedagogia clínica institucional. E tenho também pós em docência para o ensino das séries iniciais pelo Instituto Federal do Paraná. Sou mestre em educação, em história e historiografia, e educação à distância. Sou pesquisadora de educação e tecnologias. Hoje, inteligência artificial também e formação de professores para a educação à distância. Sou doutoranda da Universidade do Minho e a Universidade Aberta de Portugal já há três anos. Já estou indo para o quarto e o ano que vem eu defendo minha tese. Então, assim, com muito orgulho, com muito carinho. Sou coordenadora de polo da Universidade Aberta e tenho, sim, um, sem palavras para agradecer de estar aqui contando um pouquinho de mim. E agora eu vou passar, é, querer saber um pouco de vocês, né? Nós temos hoje, é, nós temos três entrevistadas, né, Simone? É isso? São três pessoas que nós vamos entrevistar? É, Adriana, sim, três pessoas. Sim, e a primeira seria a de Apucarana. É, na verdade, você pode ver como que você vai fazer, né? Hoje nós temos duas alunas, né? Boa noite, né? Sim. A todos. Nós estivemos com vocês aqui na sexta-feira e hoje também muito feliz, assim como Adriana, de poder estar novamente aqui, representando o polo de Apucarana, com nossas duas alunas da Unicentro, né? A Valdirene, que faz o curso de graduação em administração. Sim. E a Mônica, que faz o curso de letras e suas literaturas pela Unicentro também. Então, aí você fica à vontade, Adriana. Sim, então nós vamos fazer assim. Eu acho que é uma maneira de nós interagirmos bem e bem bacana nós poder... Eu vou fazer uma pergunta, a primeira pergunta, então seria para as duas acadêmicas e aí elas decidem qual vai falar primeiro e logo em seguida a nossa segunda acadêmica também vai responder, tá? E aí vocês também estarão, né, podendo aí participar, fazer perguntas e a gente dar o segmento para a nossa entrevista, tá certo? Então, o nosso roteiro em rede para os polos UAB do Paraná, evento da mulher 2024, tem a primeira pergunta para fazer para as nossas duas acadêmicas. Eu quero que elas contem um pouco para nós a história de vida e os maiores desafios que elas tiveram como mulher no meio em que elas vivem. Isso seja no meio da vida social, da vida acadêmica, né? Se também já passaram por alguma situação que tiveram dificuldade pelo fato de ser mulher em uma vida pessoal, como eu disse anteriormente. porque a nossa vida profissional, como mulheres, está atrelada à nossa vida pessoal. E vice-versa, infelizmente, não temos como separar isso. E eu gostaria que as meninas contassem um pouco para nós, como foi a trajetória delas dentro desse contexto. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite em participar desse evento da Semana da Mulher e desde já parabenizando vocês pela organização. Como a Sueli disse, meu nome é Mônica, eu sou acadêmica do curso de Letras Portuguesas e Literaturas de Língua Portuguesa pela Unicentro, através do Polo UAB de Apucarana, né? Bom, em relação à minha vida, eu acho que eu sou uma pessoa muito privilegiada. Eu não posso reclamar, eu, graças a Deus, desde criança tive incentivo da minha família em buscar sempre a educação, então eu consegui fazer os meus estudos no tempo certo. Depois ingressei numa universidade presencial, eu sou formada em comunicação social e jornalismo pela UEL. atualmente eu trabalho na minha área como assessor de comunicação e mídias digitais na prefeitura de Apucarana. Então, eu acho que eu sou uma pessoa muito privilegiada. Aí, quando você me pergunta quais os desafios que eu enfrentei na minha vida por ser mulher, eu acho que é o desafio que a maior parte das mulheres enfrenta, né? Que é essa questão de ter que conciliar, né? Os trabalhos de casa, os estudos, o trabalho fora de casa. Às vezes você tentar ainda treinar um pouco, né? Manter as suas atividades físicas. Enfim, eu acho que, como se diz, é esse equilibrar de pratos. Eu acho que esse foi o maior desafio da minha vida. Boa noite, professora Adriana, boa noite, professora Soli, boa noite a todas. Bom, assim como a Mônica já disse aí, eu venho de uma família assim, mas onde eu não consegui fazer os meus estudos na idade certa, tive que fazer um pouco mais tarde, e eu sou casada, tenho três filhos, então as crianças vieram primeiro, e então acho que isso foi um desafio, assim, para mim, bastante gratificante. Hoje eu vejo isso muito gratificante, e hoje também eu, aí comecei a, hoje eu trabalho no Polo, né? junto com a professora Soli, da qual eu recebi muito incentivo, e não só dela, mas de todo o pessoal lá. Então, e fazer, acho que um dos meus maiores desafios foi mostrar para as crianças, quando eu dizia para eles que eles tinham que estudar e ter uma faculdade, era eles cobrarem de mim se eu tinha. Então, acho que isso foi um desafio onde eu tomei essa iniciativa. Adriana, está sem áudio. Desculpa, pessoal. Bom, Adriana, ouvindo você, eu vejo que você é o nosso perfil de aluno UAB, né? Porque cada instituição tem seu perfil, e eu vejo que você vem, vem de encontro com aquele, com todo aquele contexto que nós temos de acadêmicos, que de repente já tiveram uma graduação, ou que no tempo certo, do momento certo, não conseguiu ingressar na universidade. E a gente, 80% dos nossos acadêmicos e acadêmicas, tem esse perfil. Você sentiu, em algum momento, alguma situação de dificuldade na sua vida, enquanto mulher, na vida pessoal, que te impedia de fazer um curso superior? O que te levou a procurar um pouco mais tarde? Acho que dificuldade bastante, professora. Bastante. Até porque a gente teve que trabalhar muito cedo em casa, né? Então, isso dificultou muito a gente estudar na época certa. Sim. Então, isso acho que foi uma das grandes dificuldades que a gente encontrou. Embora a minha mãe, ela queria muito que estudasse, mas não dava, na época certa, não dava. Sim. Então, esse é o maior perfil, o grande perfil nosso, que nós temos hoje na UAB, né? As nossas acadêmicas e acadêmicos não conseguiram fazer no momento certo, ou que fizeram uma graduação e tinha necessidade, vontade, um desejo, de fazer aquele curso que não conseguiram fazer e retornam para a universidade, para os bancos escolares, através do programa UAB e aí conquistam o tão sonhado diploma. Tá bom? Nós, então, vamos para a nossa segunda pergunta. Como foi o percurso de formação, quando vocês entraram na universidade, se separaram com o curso, viram ali todos aqueles conteúdos, plataforma, ambiente mudo, você sempre pensou, no caso, vocês duas, Mônica e Valdirene, sempre pensaram nessa formação, ou existiam outros ideais, né? Ou, como foi? Eu gostaria que vocês contassem um pouco. Se foi desejo, vontade, ou se era um sonho, ou aconteceu ali no momento. A gente, Valdirene, você... Eu, professora, eu falo que... Eu sempre achei a administração muito bonita. Tanto que, quando um dos meus filhos quis eu fazer, eu sempre pedi para ele... Indiquei que eles fizessem a administração e um deles faz também. Então, eu sempre achei muito bonita a administração, que eu acho bonito esse negócio de administrar. Faz ali, faz aqui. É claro que não é igual... Eu tenho muito medo de matemática, né? Então, eu tinha muito medo de matemática. Não, eu tenho muito medo de matemática. Então, isso me fez eu demorar mais a aceitar a ideia de fazer o curso, porque eu tinha muito medo. Mas eu acho muito bonita, sempre quis ter, sempre quis administrar, sempre... Até falo para a Sueli que eu acho bonita a forma com que ela conduz tantas coisas ao mesmo tempo, a forma que ela tem de administrar. Então, eu acho isso, assim... Fiquei... Ficava muito com vontade de administrar. Por isso, eu quis fazer o curso. Na verdade, Valdirene, a gente vê esse lado do administrador um lado desafiador, desafiador e ele também não é uma coisa que nós temos rotina todos os dias. Ser professor e administrador, que no caso nós, coordenadores de colo, e não só nós, como outras profissões também, tem uma rotina diária de tudo ser diferente. Você acorda de manhã e aí você tem inúmeras coisas para fazer. Então, não é aquilo. Eu vou fazer aquilo todos os dias igual, da mesma forma. Não, nunca é assim. Ser professor e administrador é enfrentar desafios constantes de uma vida que você faz e ela é diferente todos os dias. Foge das rotinas, de quem gosta de rotina. Mas eu admiro bastante a tua fala. E agora eu passo para a Mônica. Para a Mônica falar para nós, como foi para ela. Bom, assim como a Valdirene, eu acho que eu sempre fui meio apaixonada pela língua portuguesa, né? Em boa medida, assim, pelo incentivo dos professores que eu tive aí na educação básica, né? Ensino fundamental e médio, né? Então, foi sempre uma área que eu gostei muito. Mas, para a minha primeira formação, eu acabei optando por fazer o curso de comunicação social jornalismo. E comecei a atuar na área e vendo que a língua portuguesa sempre poderia agregar nesse curso de letras, poderia agregar na área que eu já atuo. Então, mas sempre postergando ali, fazer um segundo curso, porque a gente sabe que a rotina de estudos é puxada, né? E aí eu comecei a fazer também inglês numa academia, né? E duas professoras, né? Professora Sônia e professora Luísa me incentivaram muito. Ah, Mônica, você tem o perfil de professor. Por que que você não tenta? E aí, né? Aquela pulguinha que já tinha atrás da orelha começou a picar, né? E por outro lado, vinha a Sueli. Vamos fazer um curso lá no Polo. O Polo tem tantos cursos maravilhosos. E fazendo, assim, tecendo sempre muitos elogios, né? Então, aí, quando surgiu a oportunidade do curso de letras, né? Português no Polo, o AB, eu vi que era a minha chance de fazer essa licenciatura. E realmente vi, assim, que foi uma escolha que, hoje, eu não me vejo sem os conhecimentos que esse curso me deu, né? Eu acho que veio agregar muito já na área que eu trabalho e abriu muitas portas para mim também. Obrigada. Está tudo certo? Está tudo certo, Adriana. E você? Você perdeu algum pedacinho? Não, não. Não, é porque caiu a minha conexão e eu já voltei. Caiu, né? Eu vi. Mas... Deu certo, Mônica? Você terminou a tua fala? Sim, professora. Não sei se todos conseguiram escutar, mas eu terminei. Sim, sim, conseguimos. Vou fazer mais uma pergunta. Se vocês tivessem a oportunidade de voltar atrás, mudariam a escolha do curso ou não? A minha, não, professora. Eu sou satisfeita com o meu. Eu também não mudaria nada, professora. Eu acho que eu estou amando o curso que a Unicentro está proporcionando, os conteúdos, e acho que tenho vontade, pelo contrário, de continuar seguindo e me especializando cada dia mais. Sim. Bom, para completar vocês, eu também jamais voltaria atrás, porque escolher a profissão, a graduação que te apetece, que te deixa feliz, eu acho que é uma das coisas mais maravilhosas que a gente tem na vida. Você se realizar pessoalmente é muito bom, mas profissionalmente faz muita diferença na nossa vida pessoal. Então, assim, ser professor, ser coordenador de colo, para mim é uma honra. Eu sou muito feliz e é o que me deixa, que me faz os meus dias felizes. E eu venho trabalhar todos os dias contente, cheia de energia, de graça, de luz, que é isso que a gente tem que transmitir para as pessoas que estão à nossa volta. Na verdade, nós coordenadores de colo somos inspiradores. Nós temos uma missão de não deixar nunca as pessoas desistirem e de continuar na nossa luta de incentivar a formação de professores e gestores públicos. Tá bom? Então, nós iremos agora para a nossa terceira pergunta. Bom, diante do percurso na área acadêmica e profissional, houve algum momento em que pensou em desistir? Porque acontece percalços. Muitos percalços. Nós temos famílias, nós temos trabalho, nós temos toda aquela vida de profissional, pessoal, social, espiritual também. Então, nós mulheres temos aí inúmeras atribuições. E acontece o fato que às vezes você chega num momento e fala eu acho que eu não vou conseguir dar continuidade de, eu acho que eu vou ter que interromper esse sonho, esse desejo, essa vontade de concluir. Para vocês, aconteceu algum momento desses ou não? Para mim, já, professora. Até mais de uma vez. E o que que levou você a pensar em desistir? Ah, professora, principalmente quando eu era na disciplina de matemática. Eu sempre tive muita dificuldade com matemática. Eu já cheguei até entrar lá e pedir para trancar. Mas daí, né, passa a prova e vem a próxima e o desejo de formar é maior. E eu, sim, eu fico pensando, Valdiriano, por que tantas pessoas têm medo da matemática, né? Quando matemática entra em pedagogia, na administração, na matemática, na física, em todas as outras coisas que nós temos de formação, todo mundo treme na base. Isso é uma coisa que dá uma tese de doutorado, né? Precisa ser estudado, porque grande maioria, 70% das pessoas não têm medo da matemática. E é uma disciplina que trabalha muito a lógica, o que a gente convive todos os dias, faz parte da nossa vivência, dia e noite, desde quando nascemos. A matemática está na nossa vida, na nossa perspectiva diária, até muitas vezes mais do que as outras disciplinas. Mas eu entendo você, porque eu também tenho um pouco de medo de matemática. Eu gosto mais da literatura, da escrita. e para a Mônica, teve, Mônica, algum momento que você pensou em desistir também? Ah, sim, professora. Eu acho que, principalmente, quando eu me vejo assim enrolada com o trabalho e prazos de atividades da faculdade e outras responsabilidades, às vezes até familiares, às vezes a gente deita na cama e pensa, eu não vou conseguir, não vou dar conta de tudo isso, né? Mas aí a gente respira, tem sempre lá a Sueli falando, não, tenta mais um pouco, vai dar certo, né? E eu falo, eu vou até onde eu conseguir. E acaba que a gente sempre consegue e vamos em frente e se Deus quiser, a gente vai conseguir se formar nesse curso, ainda esse ano. Maravilha, perfeito. Então, nós vamos para a nossa quarta pergunta. Bom, essa pergunta é um pouco maior, vai demandar, sim, de vocês um pouco mais de atenção. Ao pensar na sua área de atuação, na área do nosso e da área acadêmica de vocês duas, relate como tem direcionado o seu trabalho, suas oportunidades após ingressar no ensino superior. Uma outra questão importante, quais foram as dificuldades enfrentadas e qual a parte mais complexa e qual a parte mais gratificante da sua área de atuação? Isso colocando graduação e a profissionalidade, a graduação na profissionalidade e na prática do dia a dia. como foi para você, Luísa? Olha, para mim, esse curso de letras, ele abriu muitas oportunidades, né? Uma delas foi o concurso da SEDE. Eu fiz no ano passado, eu ainda estava no terceiro ano da faculdade, né? Então, fiz ali mesmo para vivenciar a experiência do concurso. eu nunca tinha participado de um processo seletivo, por exemplo, que tivesse um teste prático, né? A gravação, envolvesse a gravação de um vídeo dando uma aula, né? Então, eu fiz mesmo mais para vivenciar. E eu tive a alegria de ser aprovada no concurso. Fui convocada no início desse ano, infelizmente, eu não posso sumir porque eu ainda estou no quarto ano da graduação, mas eu acho que isso me mostrou a qualidade do curso da Unicentro em primeiro lugar, né? E, assim, abriu as portas, né? Talvez eu não consiga entrar nesse concurso, mas me mostrou que eu tenho capacidade para outros concursos e para outras áreas, né? E quando você me fala assim, a parte mais desafiante e mais gratificante ao mesmo tempo, né? Que eu vejo na área de língua portuguesa, é justamente você trabalhar com a formação de pessoas, né? Eu acho que isso é, ao mesmo tempo, gratificante e um desafio. Sim. E a Valdirene? Bom, professora, eu não trabalho na área ainda de administração, mas eu vejo que um dos desafios maiores para quem já está na área, mas eu ainda vou trabalhar na área, que eu acho desafiante lidar com as pessoas. Eu acho isso, sim, sim, nossa, uma coisa, sim, muito desafiante lidar com pessoas, porque as pessoas são tão difíceis de lidar, que eu acho que quando você consegue, nossa, eu nem sei nem como falar, tão desafiador que é falar com a pessoa e muitas vezes deixar a pessoa sair, você conversar a pessoa de que não chatear a pessoa ou dizer um não de uma forma, assim, que a pessoa não se chateia ou não saia triste, alguma coisa assim. Então, eu acho isso um desafio muito grande para quem trabalha na área ou eu vou trabalhar ainda, então, eu acho isso, eu aprendo muito de ver as pessoas trabalhando e eu acho que isso também para, acho não, penso que conseguir é uma, quando você fala que a pessoa trata a pessoa, a pessoa sai feliz e você consegue agradar a ela, eu acho isso uma, não precisa de uma gratificação melhor do que conseguir isso com a pessoa, com as pessoas. Olha, eu vou colocar, completar o que você está dizendo, hoje nós temos assim, a gente estuda muito a questão da inteligência emocional e ela tem que estar muito presente na nossa vida, porque na década de 90 nós estudamos muito a inteligência cognitiva, né, do aprendizado, como ser, como fazer, como atuar, nos anos 2000 nós entramos de cabeça na inteligência emocional e hoje nós estamos trabalhando muito a questão da inteligência espiritual, que não tem nada a ver com religião, tem a ver consigo mesmo, é o seu limite, o que fazer, como fazer bem, como atender bem, como inspirar pessoas, inspirar bem pessoas, esse é o nosso papel, né, e nós, enquanto gestores, administradores, pedagogos e todas as outras profissões, nós temos que aprender a lidar com isso e muito bem, porque você está em uma universidade, você tem duas salas de aula, você tem aquela que o professor te acolhe, te respeita, te dá atenção e te quer o melhor para você e quer dar o melhor ensino, e você vê outra porta onde o professor, ele é fechado, ele não está aberto para perguntas, nem tampouco para atenção afetiva, espiritual, emocional e cognitiva, e ele só é um mero transmissor de conteúdo. Qual sala você entraria? Eu acho que é essa. Eu entrei no emocional, professora. Com certeza, então a gente tem que aprender a trabalhar com as nossas emoções e eu penso que quando a gente trabalha bem com as nossas emoções, de atender bem, da atenção, do carinho, do respeito, do comprometimento, eu acho que você consegue levar isso para as pessoas também como sendo uma fonte de inspiração para que ela seja futuramente um bom profissional. Não só um profissional, quando vocês saem da universidade, vocês são profissionais da área de administração, pedagogia, letras, história biológica, gestão pública, tecnólogos e outros cursos, mas nós temos aí uma infinidade, uma lista que não dá nem para relatar agora, só que nós temos que plantar dentro da universidade a questão do profissionalismo, como eu colocar a minha profissão em prática, como eu ser um profissional de ponta. E aí a gente entra na questão da aprendizagem para o longo da vida, o que você aprende desde quando você nasce, por todos os lugares que você passa, você vai colocar ela em prática lá na profissionalidade. E aí você vai fazer a diferença no teu trabalho, na vida das pessoas, na sua vida pessoal, profissional, espiritual e em todos os sentidos. Quem diz isso é o professor Antônio Novo. Leiam ele, que é uma excelente inspiração para nós. Para sermos bons profissionais e colocarmos a profissão em prática. É isso. Então, acho que dá para a gente passar para a nossa quinta pergunta, né? A gente está aí quase terminando, faltando só mais um. Quais as suas perspectivas da Valdirene e da Mônica para a área específica em que atua? Vocês têm perspectivas e se vocês também têm alguma ação especial na defesa do direito das mulheres dentro da graduação e da profissão que vocês escolheram atuar no futuro quando terminarem a graduação? Olha, professora, eu acho que as expectativas são as melhores em relação ao futuro, né? Após o curso, como eu disse, ele já me abriu algumas portas e eu pretendo ingressar nessa área mesmo da educação, né? Que é uma área que me encantou. Em relação às ações, né? Eu acho que tanto na área que eu atuo hoje, né? Que é a comunicação social, como na área de estudo que é na área da educação, eu acho que eu tenho a responsabilidade, né? De levar informações, né? Os meus futuros alunos ou mesmo ao público a respeito dos direitos das mulheres e da convivência em sociedade. Então, eu acho que é nesse sentido. Muito bem. E a Valdirene? Ah, professora, eu também penso assim, que eu quero muito trabalhar na área e também poder levar para as mulheres o incentivo para poder estudar, as que não podem ainda vir a estudar para ter uma visão maior dos seus direitos, para poder se proteger, porque tem muitos que não têm essa facilidade de poder ter uma clareza de que tem seus direitos, de que pode correr atrás. Então, eu quero futuramente poder chegar a esse ponto de poder mostrar para algumas mulheres que há outras portas que elas podem abrir para poder se proteger melhor, para ter novas oportunidades. perfeito. Mas, para nós completarmos ainda mais essa fala, eu vou trazer um desafio para vocês, tá? Qual a contribuição para as mulheres a partir da lei da Maria da Penha? O que que vocês sabem da lei? E vocês sabem muito melhor que eu, porque vocês estão num grupo, numa sala de aula. Eu já presenciei isso muitas vezes no polo e em outras situações que quando uma mulher decide voltar aos bancos escolares, aos bancos acadêmicos, muitas das vezes ela é discriminada dentro de casa e ela é agredida com palavras, com ações, porque muitas vezes os homens não aceitam que as mulheres deixem seus lares, seus filhos e busquem se se profissionalizar. de ter ali o momento de se libertar de talvez de uma relação que só o homem é que comanda a casa. E aí a mulher começa a tentar se libertar para ela também contribuir com essa, com todo esse contexto financeiro e também não só financeiro, mas em todos os sentidos. Quero que vocês coloquem para mim que a lei da Maria Banda Penha contribui para nós enquanto acadêmicos, enquanto estudantes e futuros profissionais. Bom, professora, eu penso que elas precisam ter coragem de dizer não a essas violências, que a gente sabe que muitas vezes é agressiva, e dizer não e fazer valer o direito delas, eles respeitarem o direito delas. Mônica? Eu acredito que a lei Maria da Penha ela foi importantíssima, não só pela punição que ela prevê para os crimes contra as mulheres, mas assim para as próprias mulheres saberem dos seus direitos, para que elas entendam o que é o crime contra a mulher, porque o crime contra a mulher não é só a violência física, mas também a violência psicológica, a violência patrimonial, então assim tem uma série de outras coisas que a lei Maria da Penha trouxe à tona e que a partir dessa lei foi começado a ser divulgado mais, eu acho que ainda precisamos muito de divulgação e fazer com que esses direitos das mulheres cheguem até as que mais precisam, as que a gente não tem acesso ao estudo, as que não tem acesso a uma rede de proteção, né, eu acho que nós precisamos fazer com que isso avance ainda mais, mas a lei Maria da Penha acho que foi fundamental. Sim, eu, quando essa lei surgiu, ela foi colocada em prática, eu não lembro, se eu me recordo bem, eu morava em Brasília, foi a primeira delegacia da mulher, ela foi inaugurada no Eixo 3 Sul, e foi uma festa para a cidade, uma das primeiras delegacias no ano de 1997, então, assim, a gente ouvia falar Maria da Penha, ninguém sabia, eu era muito jovem, tinha 19 anos nessa época, então, assim, eu fui acompanhando tudo isso no decorrer do tempo, porque todas as leis, quando elas são criadas, são colocadas em prática, nós que somos de cidade interior, demoramos muito para conhecê-las, e as capitais, principalmente a capital do Brasil, Brasília, onde lá tudo inicia, lá tudo é inaugurado, é colocado em prática, é aprovado, é experimentado para depois ser distribuído de forma pelos estados, pelos municípios, pelos judiciários, legislativo, executivo e tudo mais, mas quando eu ouvi dizer e conheci a história da Maria da Penha, sempre me comoveu muito, eu acredito que futuramente eu serei uma grande defensora dessa lei, e eu também gostaria de que vocês falassem um pouco para mim, que segundo a experiência de vocês, o que seria necessário hoje no nosso município, Estado e no nosso, na nossa união, no Brasil todo, a gente fala, para minimizar a violência contra as mulheres na questão da misoginia e do feminicídio. Quais são as ações? de que maneira nós poderíamos diminuir essas questões do que acontece com as mulheres e cada dia mais, não só mulheres com pouco conhecimento, não só mulheres que não têm uma renda, cada dia mais as mulheres que são empoderadas, elas estão sendo afetadas, tão quanto as que não têm uma profissão ou que têm uma renda familiar um pouco mais diminuída. Bom, professora, eu acredito que para a gente mudar essa realidade de uma forma efetiva, nós temos que trabalhar com educação, investir muito principalmente na educação das nossas crianças, dos nossos adolescentes, para construirmos uma sociedade onde esses preconceitos, eles não existem, as crianças não nascem misógenas, não nascem preconceituosas, elas aprendem com a sociedade, então nós temos que fazer esse trabalho de desconstruir isso e ensiná-los o respeito ao próximo, seja ele mulher, seja ele negro, índio, de qualquer raça, sexo ou religião. sim, penso como você, o respeito para o ser humano, o respeito entre não qualquer homem e mulher, respeito ser humano, independente de raça, cor, credo, qualquer outra coisa, eu gosto de pessoas, e pessoas estão em todos os contextos, em todos os lugares, pequenos, grandes, médios, idosos, jovens, indígenas, e todos, então a gente tem que pensar, se eu gosto de pessoas, eu gosto de ser humano e todos merecem ser respeitados. E a Valdirene, o que ela diz para nós sobre isso? Bom, eu acho que o que a Mônica disse já responde, acho que todas as perguntas, né, que precisa de educação, precisa de respeito, independente de pessoas, independente de idade, precisamos de uma justiça mais rigorosa também, para essas pessoas que fazem esse tipo de atrocidades, que as leis também estão muito brandas, então está muito fácil fazer as coisas, fazer uma atrocidade dessa, vou lá, fico presa há algum tempo, saio, fica tudo bem. Sim, como a Mônica comentou com nós, o que nós precisamos? Nós precisamos de nos politizar dessas questões, da misoginia, do que é o feminicídio, eu vejo que muitas mulheres, elas são muito mais machistas do que feministas, e do que femininas também, porque elas aceitam o homem fazer isso, e elas acham que devem aceitar isso, e tudo é normal, e muitas vezes a nossa sociedade, não só na academia, mas também fora, a gente vê as mulheres sendo abusadas, sendo assassinadas, sendo diminuídas, e as outras mulheres olham aquilo como se fosse normal, como se isso é porque ela é mulher, ela tem que suportar, o homem pode fazer tudo que ele faz, e é normal, e a mulher tem que aceitar, e se as mulheres tem uma atitude diferente de não querer mais aquilo, elas são muito afetadas, e a própria sociedade as discrimina, isso é fato, vocês estão na cidade de vocês, e vocês sabem disso porque todos os dias a gente presencia situações como essa que nós comentamos agora. Bom, nós temos a nossa sexta pergunta indo para a rodada final, tá? Para nós finalizarmos hoje, essa noite maravilhosa, encantadora, inspiradora, para nós mulheres acadêmicas, eu que gostaria que vocês nos apontassem suas considerações finais em nossa roda de conversa. E também deixe uma mensagem de estímulo a todas as mulheres que estão nos acompanhando por aqui, ao vivo, ou posteriormente que estarão no nosso ambiente virtual do evento. E isso eu não gostaria de deixar também só para as nossas acadêmicas, Valgirene e Mônica, nós vamos abrir também para todos os participantes que se fizerem presente e que gostem, que se sintam à vontade para deixar uma mensagem para as mulheres, vamos abrir para vocês. e nesse momento de mensagem final, eu gostaria que todas e todos abrissem suas câmeras. Gostaria. É um pedido meu. E é uma dinâmica que nós temos na Universidade Aberta de Portugal e na Unimim. Nos eventos que nós fazemos síncrono, ninguém pode fechar suas câmeras, porque é um momento que você sente presença social. E o que nós estamos fazendo aqui hoje é presença social. Estamos distante fisicamente, nós estamos sentindo o cheiro de vocês, a pele, o ambiente, nós estamos sentindo o rostinho de cada um aqui no nosso ambiente, estamos percebendo o balanço do cabelo no ventilador, nós estamos percebendo o olhar de vocês. E isso é muito gratificante, muito importante para nós. Então, vamos lá para a nossa fala final. Gostaria que vocês deixassem as considerações de vocês, primeiro as nossas acadêmicas e depois os participantes. Bom, professora, eu penso que o que eu deixo para essas ideias é que vamos ter problemas? Vamos, vamos ter dificuldades? Vamos, vamos ter muitos desafios pela frente, mas seguir em frente, não desistir e lutar, lutar porque dias melhores virão. Eu acho que as minhas considerações vão ao encontro da Valdirine, né, dizer a todas que não desistam dos seus sonhos, que lutem, que estudem, porque os estudos, eles abrem os horizontes, eles empoderam as mulheres, pode ser difícil, mas vale a pena, eu acho que a UAB está aí oferecendo diversos cursos em diversas áreas, cursos de qualidade, então, eu estimulo a participarem, a se formarem, a correrem atrás, porque eu acho que é isso que vai tornar a mulher independente, né, e conhecedora dos seus direitos na sociedade. Perfeito, agora nós vamos passar a palavra para a Sueli, a senhora Sueli levantou a mão. Oi, Adriana, então, pessoal, na verdade, eu estou aqui agoniada de vontade de falar um pouquinho, porque, é como a Adriana falou, né, é um evento em rede, um evento que nós estamos em 28 pessoas assistindo, o fórum é parceiro, e a Adriana é uma ótima entrevistadora, né, Adriana? Vi isso hoje. Olha, eu estou me sentindo a Patrícia poeta aqui hoje, o Fátima Bernardes, estou me descobrindo aqui nas redes sociais, e eu que sou super tímida, viu, pessoal? Eu tenho muita timidez de gravar vídeo e tudo mais, mas gosto muito de pessoas, então, eu acho que esse momento síncrono aqui me fez bem feliz hoje, muito feliz. Então, e nós também, porque, como eu falei na abertura, né, nossos eventos, eles são muito acadêmicos, a gente está acostumado a participar, mas hoje ele tem, além desse cunho acadêmico, informativo, essa roda de conversa, falando do ser humano, né, dessa, desse ser humano, mulher, que faz tantas coisas ao mesmo tempo, e eu não podia deixar de falar um pouquinho da Adriana como coordenadora, né, que realmente faz um grande trabalho, a gente, a gente vê como que ela tem esse lado mãe, esse lado profissional, esse lado estudante até hoje, e as nossas coordenadoras também, todas correndo atrás, né, e as nossas acadêmicas, que eu trabalho com a Valdire, tem como que é a vida dela, né, também, difícil, trabalhando, estudando, tentando terminar uma graduação, ela já fez vários cursos pelo IFPR conosco, a Mônica, nossa jornalista lá da Autarquia de Educação, como ela falou, a dificuldade é equilibrar os pratos, né, Mônica? Então, nós fazemos isso todo dia, nós fazemos muito bem, as mulheres conseguem fazer isso de uma forma especial, mas a gente tem que estar aqui conversando, lembrando todos os dias que mesmo conseguindo, a gente precisa lutar pelo nosso lugar, né, ao sol, pelo mundo melhor para nós, porque a gente realmente, por mais que a gente tenha uma vida tranquila, como a Mônica falou, ela teve toda a tranquilidade para estudar, eu também não posso reclamar, mas a gente sabe o quão difícil é para algumas mulheres realizar esse sonho, não é? E eu vejo aqui no hall de entrada do nosso polo quantas mulheres passam por ali com o sonho da universidade, da graduação concluída, e a gente fica tentando auxiliar, inspirar e fazer com que ela acredite que esse sonho realmente é possível, né? Esse é o nosso, é o nosso trabalho enquanto educadora, enquanto coordenador de polo, enquanto mulher também, e como a Mônica falou, só através da educação é que a gente vai mudar esse cenário, e pode demorar muito, se a gente não começar logo com as nossas crianças, nossos adolescentes, mas eu queria dizer que realmente a gente fica muito feliz em tê-las aqui conosco hoje, esse evento continua amanhã e depois, mas agradecer demais a Adriana, as meninas que estão conosco aqui, as coordenadoras de polo que estão assistindo, é uma alegria para nós recebê-los, parabéns para vocês, meninas, obrigada. Obrigada, Su, Su, eu quero mostrar uma coisa para vocês, junto comigo aqui, está o Benjamin, ele vem junto com a mãe dele na pós-graduação, todas as aulas presenciais, e ele trouxe os brinquedos hoje para me mostrar, e quanto a mãe dele fica estudando, ele fica comigo, ele e a irmãzinha dele, todas as aulas presenciais, que são duas vezes por semana aqui no IFE, então esse é o perfil de criança, de filhos, de pais que estudam, que estão dentro dos nossos polos, dentro das nossas universidades, e é muito gratificante para nós tê-los aqui, ele chegou e viu que a gente estava na entrevista, ele ficou quietinho aqui esperando, para ver, participando de tudo que eu estava falando, né, Benjamin, aí tem mais um aluninho, vem cá, tem mais um filho, de uma aluna nossa, que ele vem aqui desde bebê, a mãe foi nossa aluna da graduação, velho, lindo, e agora aluna da posse, então as crianças entram dentro da universidade, elas são geradas aqui dentro, elas são criadas aqui dentro, elas crescem conosco, gente, tem coisa mais gratificante do que isso? Não tem, e eu sei que vocês também têm essa realidade aí dentro do poço de vocês, e eu peço para que todos e todas não abandonem as mulheres, tá, se coloquem sempre sendo o ser mais importante do mundo, tá, enquanto humanas, enquanto pessoas, e se apoiem, não se abandonem, não sejam com aquelas mulheres que, que vêm outras mulheres sofrendo, vêm outras mulheres sendo abusadas, sendo abusadas psicologicamente, patrimonialmente, socialmente, politicamente, tá, porque nós temos muitos abusos de homens por mulheres serem políticas, mulheres serem polidas, inteligentes, que estão na academia buscando, é, cada dia, melhorar o seu contexto, melhorar a sua renda familiar, melhorar o que elas acreditam ser verdade, porque a nossa verdade é uma verdade muito pura, porque a gente, muito, eu vou falar um pouco do que eu sou e o que eu penso, nós nos inspiramos muito em Maria, Maria é a mãe de Jesus, e ela deu o mundo, ela deu a vida para o filho, e nós também, nós damos a vida para, para os nossos alunos, para os nossos filhos, para as pessoas que estão, porque nós somos mulheres, nós somos sensíveis, então, é muito bom ser mulher, pessoal, eu agradeço de coração, agradeço, acho que essa entrevista caiu para mim como um presente de Deus, hoje na minha vida, amanhã também, e na quinta, e eu, assim, levo vocês todos no meu coração, tá bom? Tem mais alguém que gostaria de falar, a gente abre mais um pouquinho. Então, eu vou encerrar agradecendo a Sueli, a Kelvin, a Sheila, a Simone, que são minhas companheiras aqui do fórum, né, do Estado do Paraná, é uma equipe maravilhosa, que tem dado todo o apoio para todos os coordenadores de fórum, e também todas as minhas colegas, que eu estou vendo o rostinho delas aqui, né, minhas colegas coordenadoras, as acadêmicas, tutoras, sejam muito felizes, essa semana é nossa, e que a partir da outra, que nós sejamos mulheres mais unidas e melhores do que hoje, tá bom? Um beijo no coração de cada uma de vocês. Obrigada.